Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, hoje é sábado Por incrível que pareça, hoje é sábado à tarde e não estou trabalhando Pois eu já cobri a folga da outra funcionária, né? Aí hoje eu não estou trabalhando E vou pro aniversário do Ezequiel, do Bob Esponja E deixa eu mostrar a Kawane É, minha gente, olha aqui as pedras dele Essa é a manhinha Ninguém nem me conhece Eu sou a Camila, a gente trazer Beijinhos aqui, minha filha, gente, que coisa mais linda E a gente vamos lá, minha gente Eita, que sol quente E minha gente, o aniversário começou de 3 horas, né? E a gente está saindo de 4, porque a gente é muito pontual E vocês já sabem disso, porque vocês já acompanham os meus vídeos Aí, né, como eu sou tímida, eu vou ver se eu gravo lá Se eu tiver coragem, porque eu sou muito tímida Né, manhã? Deixa Né, manhã? Eu não sou tímida? É Então É, minha gente, ela é tímida Agora que eu vi que eu me arriscasse E você também estava Pega o pé Eu estou com fome Quem vê, pensa Oi, Anderson Dá oi, Anderson Dá não, coma, meu filho Sim, irmã Pensei que não ia me dar o meu bolo Esquecer de mim Manhã já está comendo aqui Nós fica dentro, perto do bolo Pra não deixar ninguém pegar O Jao já vai no terceiro pão, né, Jao? É no terceiro? É, mas tem que comer mesmo Já sabe, né Moral é dela Agora não coma? Ô, ô, Carol Não vai pegar não, né, bichinha? Eu vou pegar Vou sim pegar Que eu estou com fome Mentira, meu bucho está cheio Com você quase agora Sim, obrigado, querida Por me servir Eita, Glória Oi, bora comer tudo Bora esquecer da Micaele Sim, mãe, irmã Meu, acabou A bichinha do meu corpo Agora bora comer, minha gente Amanhã, olha Amanhã O negócio está todo de refém Não quer refrigerante hoje Não, amanhã Não tem pra ver Não tem pra ver o povo lá dentro Agora vamos bater o parabéns O Ezequiel, né, Ezequiel Mostra a camisa do Bob Esponja Olha Olha, ele já vai Acho que o preto dele está muito Já quer começar a bater parabéns Não é, Ezequiel Oh, meu Deus Olha, meu Deus Que bolo dele Olha, só mostra o bolo toda vez Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida 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 Derrama sobre ele o seu amor Tá na hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Oxe, cadê? Vai apagar a velhinha? Vamos apagar o aniversário Vem ser pra irmã Isso é muitos anos de vida Amém? Já filmei até muito Ixi, meu Deus, tá escuro aqui dentro O gel tá no fogo, menina Para de dançar essas musiquinhas Gostar demais, né, gel? Eu gostei Gente, gente Vai dançar Eita, meu Deus Tu és fiel, meu pai E qual foi a emoção de apagar a vela no lugar do seu filho? Foi muito bom Ele não apaga, ele não afafa Mas quem era pra apagar era ele Mas menina, a senhora viu Ô, Glória Ô, Vitorinha Olha, não Assim, olha Eu sei que a lembrancinha das crianças Mas que lembra de mim, viu? Tu lembra, mulher, assim de mim, vice? Nós estamos aqui com a convidada Da irmã Francis Eita, irmã Não é a senhora por aqui, mulher A repórter é a missionária Hoje ela está na minha mãe Que no dia No dia do Dakawani, né? A senhora não foi Esqueci, foi Esqueci Aqui é a nossa querida irmã Nina Tímida Ela é tímida Agora, bora pra Boninha E seu filho Tá bombando, Carol, hein? A Boninha chegou mais 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 tarde do que eu, minha gente O que foi isso? A minha filha foi muito corrompida É bom ninguém me dar Eu tô vendo que ninguém gosta de mim mesmo Meu Deus Ela ama essa música Minha vai arrumar o namorado Logo, logo A Kikinha Gente de Muricy Assistem o vídeo Da Camila Isso eu vou postar no Face Olha, minha menina Bastou? Tire não da disciplina Lindão, jo, menina Menina, que felicidade Eu não sei nem pra onde vai essa música Olha a diferença Eita, meu Deus Me espanca Eita, meu Deus Minha gente, olha o que eu ganhei Glória a Deus por isso Ninguém pode ver Ninguém pode pegar Ela tá gravando Ela tá gravando Olha, eu gravo tudo E se reclamar Eu gravo a sua feita Nada, a feita Eita, meu Deus Glória a Deus por isso Tu és fiel, Senhor Bota, mãe, na bolsa Já é, mãe Guarda logo, mãe Guarda, mãe Camila, quem querer Você vai querer De jeitinho que você é, minha filha Troca com ela, mulher Troca, troca com ela Vai trocar, né? Dá tudo a ela, né? É, dá tudo a ela A manhinha está partindo O bolo do Ezequiel Deixa eu mostrar, minha gente As delícias de manhinha Meu Deus Olha, minha gente Que coisa linda O recheio Foca Ai, que delícia Só sendo os bolos de manhinha mesmo Olha, a Mary chegou Cadê, tia, tia? Cadê, tia, tia? Deixa eu mostrar A minha sobrinha, menina Ela não olha pra luz Oi, tia, galerinha Ai, que menina Adiantado Triste, viu? Pense Ai, minha gente Olha, para aqui Abre a boca, Jau Gente, amei o Deus Oi, gente Depois E aí, mãe Já parti todos os bolos Amanhã Já passei o amanhã A clarinha A clarinha Olha, a tia, tia Linda Teu sonho Olha, que alegria É linda, viu? Linda assim, meu amor Ixi A cara da mãe Foi muito bom Eu gostei muito Estou aqui com as feiras Esse milkshake Esse que é menina? Milk shake Tá bom É, a cabalinha A outra saiu Já isso Já foi-se embora E eu gostei muito, irmão Francisco Passa mais vezes, querida Micaele Lave os pratos Que a Camila sujou Tá, querida Doce copo de água E a gente Eita, quem ficou bonita Ela tirou uma foto Olha Até que a rua Tá bonita hoje Olha, galera Minha gente Tô dançando A câmera voltando Que a unha cheia de bola Camila cheia de bolsa Olha o cachorro Que a unha Ixi, meu Deus Maria Helena Descalça Mamitas Mamitas queridoras Olha Olha, vovó Chegou Olha, que vovó linda Eita, vovó não Eita, vovó não Agora vamos entrar A gente no carro Vamos entrar no nosso carro Minha gente Só que não É carro dos outros Minha gente É nosso Olha, vem cá Nós é tão chique Que até vaca Nós criamos Feito de carro Minha gente A gente mora Numa fazenda Vocês estão pensando Que aqui é uma rua Aqui é tudo casa Que a gente bota pra alugar Porque essa fazenda É nossa Olha aqui o nosso carro A gente Isso daqui Isso é a frente Da nossa casa Plantação de capim Que a gente comprou Esse espaço Minha gente As nossas cabeças de gado A gente ainda não mostrou Aonde a gente mora Viu Aqui é só A gente tá passando Um tempinho Olha minha gente Deixa eu mostrar A minha criação As minhas cabeças de gado Olha Tenho muitas Minha gente Olha Essas daqui são A Julinha A Julinha Juninho E Junhão E não é o Vinicius também E o boi Sim Ó o boi E tem os outros Que a gente cria Que tá lá atrás Minha gente E também temos aquele cavalo Que o homem tá levando pra comer E dois cachorros Tem o nosso cavalo ali Tudo nosso Aqui são as nossas plantinhas Que a gente planta Viu Quiquinha Tragou os vídeos Agora minha gente Aquelas roupas que tá ali Não é nossa não Esqueceu de mostrar As nossas cabeças Lá Eu já mostrei As nossas cabeças Aquela lá Tumelou a fralda Da Marielle Antonia De cupo e coco Olha o nosso pé de goiaba Que a mãe criou Tá bem cuidado Chega tá dando fruta Só que nunca Então é isso minha gente Chegamos aqui Em nenhuma das nossas casas Porque a gente tem A nossa casa Não mãe Nenhuma das É muito linda Viu Mãinha Como ela é linda Meu Deus Puxou a tia Menina Puxou a tia Tão linda Menina Entra logo Eu vou pegar a câmera Pra sentar aqui Depois eu quero aquele fogo Agora a gente está aqui No lado de fora Sentadinha Depois daquele monte de mentira Mentira Eu não menti Em nenhum momento Minha piquinha Na cadeira de balanço Porque ela já é Mãe de família E aí cadeira de balanço Calma Calma Já comendo As lembrancinhas Espera não Mãe ali no vício E eu aqui Minha gente Gravando Pra vocês Tá tão bom Minha gente Aqui de frente Tá colocando Eita Tá colocando O posto Acho que não dá pra ver não Olha aqui É bom que vai ficar Mais claro Aqui de frente de casa Então é isso meus amores Eu já tô Com a barriga cheia ainda Tô aqui só de boa Mas já tô com frio E eu acho que daqui a pouco Eu vou finalizar o vídeo E vou Editar Pra amanhã eu postar Essa semana Até que tá bonzinho De vídeo Não é porque tem semana Que só a gente Então é isso meus amores Depois eu volto pra vocês Só pra gravar um pouquinho Do que eu estou fazendo No momento Que é sentada na frente de casa Mexendo o celular Que é uma das coisas Que eu mais faço Mexendo o celular Faz parte né Não tem nada pra fazer Vício Olha como eu já tô Sentada na porta Existe uma coisa dessa Minha gente Já vou finalizar o vídeo Porque eu fui juntando aqui No editor E já tá três minutos E vai ficar muito grande Quero não amor Bom bom Olha minha gente Olha a bebê Tira no foto Meus amores Eu vou finalizar o vídeo Porque tá muito grande E eu não gosto De postar vídeo muito grande Fico pensando que vocês Não assistem todo E quando eu posto Minha gente É pra assistir todo Viu Olha Meu Deus Família de brinquedo Oh titia Coisa linda Ficou escura Então é isso meus amores Eu espero que você Ia ser a coisa muito chata Ficou muito escura Ficou tu parecendo Eita Agora ficou a marca do meu dedo Eu espero muito meus amores Que vocês tenham gostado do vídeo Eu já disse meus amores Uma mil vezes Então é isso minha gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou se inscreva no canal Deixe seu like Comenta o que achou Compartilha com os amigos Bora compartilhar Minha gente Bora chegar nove e cada Aqui pro final do ano Minha gente Tá muito lento esse processo Já tô agulhada Mas é isso meus amores Minha gente Só tenho que agradecer a Deus Por tudo E por ter né Deus Que me permite ter Essa quantidade de inscritos E muita gente Que gosta de mim Então é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau